Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a Curvy's Dreamlander 3 Aqui para o Elite Clássico, porque sei lá, deu vontade de jogar Curvy, eu acho E porque eu não tinha outra, eu preciso pensar melhor Bom, level 1, estamos aqui com esse joguinho catito, lindo e maravilhoso Olha que coisinha má fofa, mais fofa Grasslander Esse é um dos animaizinhos, né? É, o que tem as missãozinhas que você tem que fazer as paradinhas Cada mundo tem, tipo, muitas... Muitas coisas, vai lá Mas esse aqui é aquele que você tem os animaizinhos, aliás Você pega as coisas, vai falar, você pega os... as bagaça, não pega, pega Mas tem os Animal Friends, que eles não tem... Tipo assim, esse jogo aqui não tem muito... É, qual que é o gut? Como é que pega? Ops, não, é assim Como é que pega? É o A? Não é assim, você... Ah, tá, é assim, você chama o Gloob Aliás, temos o Gloob também, ele vai nos ajudar, com certeza Mas é, podemos ajudar o Gloob, ele pode ser um... Uou, ele pode ser um Playstation 2, não, um Play 2 Ele poderia ser um Play 2 também Mas é, esse aqui é o joguinho que tem os animaizinhos Que meio que a gente ganha os... Tipo assim, cada animal tem um poder diferente dependendo da arma que você tiver Então meio que depende da arma Opa, 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 opa Com isso, dependendo da arma Eu esqueço que o Select é o... Ele tem um ataque diferente, é isso que eu tô querendo dizer Uau, não consegui dizer nada Se nada com nada, né, filho? Ah, vocês são um para-sol? Acho que sim Ô, doido, vem... Você sai fora? Você não sai fora, né? Eu queria muito que o senhor sumisse, Gloob Que o senhor tá me atrapalhando um pouco Né? Uh, isso aqui é interessante O que isso aqui faz? Faz estática E só Tá, não foi tão bom Ah, foi mais ou menos bom Vai, me dá um negócio aqui Só que aí você vai devagar Você corre rápido, sim, também Ah, corre Ok Pega esse... Ah, quase que minha incibilidade Fica por quanto tempo isso? Ah, o tempo que eu ficar... Quanto mais tempo eu ficar aqui, coisando Yeah 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 Tá Tá, é bom, vai Bonzinho Bonzinho na medida do possível E nessa fase aqui Acho que a gente não pode pisar nas flores É E agora, hein? Como é que a gente faz isso? Gloob, não Isso Como é que eu... Pega aí Gloob Não, Gloob Não Você pisou nas flores, Gloob Doido Ah, agora já pisou na flores Já foi É, ele fez a AK-13 quando eu pisei Ih E ele deu... Ah, ele deu um negócio bem aqui Corre Era só aquelas três flores Quer ver? Era só aquilo Céu Ele fica triste de novo quando eu piso? Ah, ele meio que faz a cara triste, eu acho Sei lá Desculpa Ahn... Vai lá pra lá Droga Pelo menos ele me ajuda, eu acho Não sei se ele me ajuda de verdade Mas é cada... Cada fase tem essa... Essa coisa Tem uma bruxinha ali Vai É quase uma invencibilidade Mas nem tanto É isso? Ou é uma invencibilidade bem boa? Mais ou menos Vamos ver a preda Ah, Gloob Eu vou te chamar de Gloob Eu sei que não é Gloob, eu acho Não sei se é Gloob Gloob Vou te chamar de Gloob Dane-se Agora você é Gloob pra mim Ah, como é que eu saio? Ah, tá Você é... Você foi o que, meu? Você foi... Ok, balão de ar quente, beleza E você foi o que? Hum... Eu acho que ainda assim é você, viu? Eu não gosto de jogo De jogo me deixa triste Porque os animais ficam tristes Quando a gente não pega eles Meu amigo Não pode ficar triste Porque você não é escolhido Na... Na rodinha Sei lá Uh, olá Porta escondida Oi Achei você O que você precisa? Era só te achar Não sei Te achei Senhor Cactus Tem outro irmão seu em algum lugar? Não sei Eu acho que aquele negócio Subindo ali Louco Tchu Tchu Eu gosto que isso aqui dá pra você simplesmente sair correndo Isso aqui é fogo? É Um D Tchu 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 Bora É pra cima? Achei o negócio pra cima Opa Cuidado Needle Ui, cuidado Eu gostei do fogo aqui pra falar a verdade A gente precisa ver os outros E a Needle que tem one up Claro Esse é um double jump Double jumps é interessante também Vamos ver como que é o Needle Vai Needle Ele pegou fogo de volta Needle Ele pegou fogo de volta Needle Ae O que que é o Needle? É... Feio fogo Droga A não ser que tenha alguma outra vantagem Que não seja dessas Aqui é a saída? Ok Uh, quase que me pegou E aí, eu ganhei alguma coisa? Não, ele ficou triste ali no canto Eu encontrei o seu colega Só não sabia o que fazer com ele Perdão Vai Uh Ah, estrelinha tá bom Ô, Globo A Flush Você não vai pular não? Maluco Próximo é o rapazinho de boné Ah, pedra Pode ser Vamos ver Não, quero pedra Hum, o que que tem aqui? Tem os animaizinhos? Tem O peixe Eu lembro que o peixe era muito bom em alguma outra parte Ah, eu posso comer o Globo Uh Uh, amigo Oh, meu Deus Eu engolho o Globo Ok Tá Poderia ter usado isso antes Hum Você faz o que? Hum Interessante Mais ou menos Porque você não é rápido o suficiente Ah, é só apertar o de voar Ok, você é rápido sim Chutu, chutu, chutu Chutu, chutu, chutu Tá, ele é rápido o suficiente Tá, três vidas Só apertar o botão de voar rápido Beleza Ah, foi bom eu ter trocado Por causa disso Isso aqui é uns bichinhos pequenos O que tá acontecendo aqui A gente vai destruir eles Eu não sei Esse aqui você também destrói Nossa Marcou na parede, meu Deus Meu Deus do céu, eu não tava esperando Isso, se é um bicho Ah, se é um bicho Ah, tá É um redondo Se tornou o do olhinho no meio Você Ah, tá, você é um puzzle, ok Vocês é o que eu vou conseguir pegar isso? É o do olhinho no meio de novo Você tá fascinado com o olhinho no meio É o do olhinho no meio de novo Foi três olhinho no meio, ok Sim, obrigado Ficou feliz Acho que aqui eu ganhei um negócio Eba Ganhei um negócio Eita 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 Cuidado, 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 cuidado E aí É só pra fazer graça Interessante Tá, eu gostei que dá pra fazer isso aqui, né Pra ficar tipo assim, nessa distância Aí, ó Já pega a bolota Cuidado 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 Pela estrela coração Dê isso aí Obrigado Bora Um, uma cura Ok Será que o se o Gloob pegasse o One-Up Hum, tenho uma ideia pra usar o Gloob Aqui Um, dois, três, quatro Ah, tem quatro, cinco, seis Ok Tá, entendi Ah, não Não quero mais você Quer ir Tem só um bloco aqui Sozinho Tá Vamos ver outra Pedra O que que pedra faz? Uh, é literalmente Tá Ah É literalmente isso que a gente vê Ok Não é tão Assim útil, eu acho Talvez Bora Você é Água? O que que é esse rapazinho aqui? Você é alguma coisa? O que que você é? O que que você é? Você é alguma coisa? Você é alguma coisa, filho? Vem aqui Você é alguma coisa? Não Você não é nada Então, dane-se você Meu Deus Tá Voa, 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 voa Puta Luguerço Luguerço é alguma coisa? Não é nada Caralho, só tem pé nesse lugar? Meu Deus do céu Qual que era o desenho daqui? Muitos... Ixi Água É, água não é muito meu forte não, hein? Devia ter prestado atenção nisso Água não é muito meu forte Ah, podega E era o maluquinho Ixi, água não é... É Ixi Vamos aqui Ok Eu não sei o que eu tô fazendo Só tô indo Ah, fogo ali embaixo Ok Achei o fogo ali embaixo Ah, achei o macaco Ah, onde que eu tô? Tá, eu fui pra um caminho fácil, eu acho Que eu não... Que eu não enfrentei chefes Legal Posso aceitar isso Meu coração continua aberto Sai, sai, sai Meu coração continua aberto Posso aceitar de bom grado Foi bom ter... Ah, como é que eu... É sério que eu não consigo... É, eu ia falar É sério que eu não consigo Sem o passarinho Tá, vai Peguei o pior dos bichinhos Pra ficar dentro de uma caverna Ó, tem que sair de novo Bate a cabeça Vai, pega Pega o xixi Você dá dan... Dá Não, você dá dan... Direto, mas... É, valeu a pena Eu acho Valeu a pena E, e Aí Saiu, já pegou Bora Pão, pão Eu tô fazendo... Eu tô pensando numa estratégia aqui Pra... Pra fazer isso aqui De jeito saudável Aí tinha outra aqui Essas primeiras fases São uma mãe Depois começa a ficar Um negócio muito louco Só depois Só Gloob Vem aqui Gloob do céu Vem aqui Consigo te fazer? Não consigo te fazer? Ah, você é esse botão Ok Gloob do céu Por favor Vamos pegar uns negócios bons Vamos Bora pegar uns negócios bons? Bora Ah, é Eu achei o macaco Fia Só isso que eu tenho a dizer Eu sei onde ele está Estrela boa Vai lá, Gloob Pega um negócio bom Boa, Gloob Seu nome não é Gloob Eu não sei se seu nome é Gloob Falar a verdade Peixe Ah, esse aqui é aquele que eu tenho que ir pro peixe junto Tá, Gloob Volta Volta, Gloob 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 Ah, o que é você? Nada Eu ia pegar o esse Não esse Eu ia pegar o negocinho ali Cadê? Esse aqui O que você faz? Você é espanador Ótimo Ótimo Sensacional Mas esse aqui eu tenho que ir com peixes Não, 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 não Tá, vai Hum, Cutter Será que é bom? Não Ah, moestega Tá Eu acho que o Cutter é bom com o peixe Então vamos lá Peixe Eu sei que esse cara aqui tem que ir com o peixe, né? Eu devo Ah, é bom? É bom Mas Deixa eu desejar um pouco Amigo Vem aqui Então, exatamente Você solta o raio do mal mortífero Ótimo Ótimo Pô Esse é um peixe mortal Parabéns Você adquiriu um peixe mortal Tem que não ser divertido isso? Sério Você tem peixe Tacando raios Pela Pela coisa inteira Ok Ok Acho que É bom Eu tava desdenhando do Gloob Mas agora pensando bem É bom porque tipo Ele tem uns hits ali a mais Ele pode ficar tipo Sei lá Fazendo o que ele quiser ali na casa dele Ou na vida dele ali, né? Porque ele vai ficar só ali de boa Ai A gente pode fazer isso aqui Puff Puff Simplesmente Puff E pegando as coisas Enquanto ele vai se divertindo Ao redor Né, meu coleguinha? Vambora Acho que você só não é bom na primeira fase, né? Que você pisou lá no... Ixi, eu não achei o peixe Ou é no final mesmo É no final Oi É no final Tem que passar a fase com o peixe Parabéns Passe a fase com o peixe Nota peixe Uh É, não sei se é bom isso Você também pegou um negocinho Eu prefiro as estrelinhas agora Pra ganhar mais vida Ah, tem mais uma fase? Tem mais uma fase antes do chefe Beleza, bora Qual é o primeiro mundo? Por que não? De modo peixe Explodível Porque sim Eu gostei do peixe Explodível Ah, peixe explodível Vai ser muito fácil com o outro chefe Vambora Isso, muito bem lá Você fez uma coisa boa Parabéns Acho que aqui é pra trocar Não vou trocar nunca pro peixe É a melhor coisa do mundo A gente não precisa trocar Quando você tem o peixe Não é mesmo? Quem precisa trocar Quando você tem um peixe Com um laser mortal na boca Pronto Agora Esse jogatinho Vai ser apenas o peixe Uh A bolinha ali Pega aí É Dá pra fazer isso? Eu Eu não gostei daquilo Isso é uma aranha Eu não gostei Mas é do outro lado, né? É do outro lado Que tava o negocinho Como é que eu pego ali? Você pula ali? Ux Quase Acho que você quase pula ali Se tiver um É, você só dá um pulo Só Uh 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 Deu Ok Pulou 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 E Pula Ah, não pula 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 Ah, cega E Pula Ah, não dá certo Tá Descer É aqui mesmo Sai, bicho feio Não sei se eu tinha que dar a volta por ali É que eu não quero perder meu peixe Vai pular aqui mesmo Saída Tem ali em cima Não vai ficar curioso É, aqui Desce Desce pelo meio Fim No meio Má um toquinho pro lado Má um toquinho Má um toquinho Má um toquinho Má um toquinho Aê Ah Tem que descer Assim O que que é isso? Tem um azul ali O que é isso aqui? Eu consigo Esguir 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 Pega isso aqui Entra no buraco Isso, peguei Peguei Ih, agora eu consigo voltar com o peixe? Nossa, eu não consigo voltar com o peixe Não Peixe Esguir Peguei Peguei o azul também Pronto Meu peixe Não Vamos feitos um para o peixe Outro Um para o peixe Outro Que? Ah, tô com o cutter Ok Puxiluca o cutter Interessante Hum Não gostaria Daquele cara ali Sai Ah, vamos embora Fiquei triste Que eu perdi meu peixe Que destreza Perdi meu peixe Isso não se faz O jogo Você não tira o peixe Das pessoas Dessa forma Ai Você não tira o peixe Das pessoas Dessa forma Uma forma tão vil E cruel Tem outro peixe Hum Não tem outro peixe Mas Qual que é o seu cutter Fia O que você faz? Hum Acho que eu prefiro você É Bom, dá um ataque bom Esse tem pulo duplo também E dá um ataque Trondoso Ui Sai bicho feio Acerto os dois ali Ui Ok Dá pra pegar Aê Eu vou Pra onde? Tenho medo de ir pra baixo Pra baixo Tchuu 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 Ó no cantinho Cantinho seguro Os bagulhos rodando Sei lá Ui Fiquei com medo um pouco ali Tchuu 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 Bom Ficamos recuperados É, vamos manter esse aqui Pelo menos Acho que contra o chefe Vai ser bom Talvez Ai Acho que contra o Ficar Ficar spamando Isso aqui Talvez ajude Eu acho Talvez Ai Aí foi Tchuu 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 Essa aí Bora Olha aqui O rapaz Pegou o negocinho E aí Você pegou? Eu peguei Peguei Tá Peguei as formas Então Tá bom Eu posso aceitar as formas Eu posso aceitar as formas Boa Gloob Nunca duvidei de você Desde o começo do jogo Ops Nunca duvidei de você Nunca duvidei Nunca duvidei Bora, Wisp É sempre você É você? Ah, é você Ok Tome Ai O que você fez? Tacou uma Tacou uma Cuidado, Gloob Eita Eita, eita, eita Pega aí Qual que é Tá, eu ia falar Qual que é a sua vida? Meu Deus Ok Joga o Gloob Isso Boa Ih, morreu Qual que é a sua vida? Ah, a sua vida é aquela ali Tá Morrendo Ui Morreu Eu também Quase morri, né? Mas é isso aí Esse foi Kirby's Dreamland 3 Espero vocês Na próxima Valeu Falou Vou pro próximo mundo Né? Próximo mundo Level 2 Não tem nome Falou Vamos Vamos Obrigado.